Olá, tu chega logo com as informações aqui direto de Marabá, este final de semana bastante movimentado na seccional da Folha 30 de Nova Marabá. Vários acontecimentos aconteceram aqui na cidade, então com isso a polícia foi acionada várias vezes. Para começar pelo bairro de Bom Planalto, onde Carlos Mota tirou a vida de um rapaz. Segundo informação, o Carlos Mota é conhecido por Lourão da Inchada. Ele já teria atacado uma criança no ano passado, então com isso ele foi preso, logo em seguida foi liberado. Devido a problemas mentais. E este final de semana aplicou vários golpes ali contra a vida do Everton, no bairro de Bom Planalto, tirando a vida do mesmo ali naquela localidade. O SAMU foi acionado, mas infelizmente ao chegar já estava em óbito o Everton. Logo em seguida a polícia mais uma vez foi acionada porque no bairro de Jardim União Núcleo de Cidade Nova também aconteceu uma fatalidade. Segundo as informações, o tio limpava de uma espingada quando o sobrinho passou e atingiu o ouvido da criança. Então com isso, ali no bairro Jardim União, Lucas, aquela criança foi atingida com o tiro no ouvido e veio a óbito ainda no local. A polícia também foi acionada, o corpo de bombeiros também, juntamente com o SAMU, foi acionada, mas ao chegar no local o Lucas já estava sem vida. Então são várias movimentações aqui este final de semana aqui na cidade de Marabá. Mas o que chama a atenção é esse aqui, Dolorão da Inchada e logo em seguida o tio que tirou a vida do sobrinho no bairro de Jardim União. Várias informações aqui da cidade de Marabá. Com a informação de Marabá, Santana Gomes.